Temos aqui Américo, o manager da equipa de Legacy que acaba de ser eliminada por Mongols. Américo, foram jogos bastante complicados contra equipas europeias e agora também contra a equipa de Mongols, uma das candidatas a passar à próxima fase. Como é que a equipa se sente neste momento? Eu sei que é um momento complicado, mas descreve ali o sentimento neste final de jogo. É um sentimento agridoce, não é? Nós, se sou sincero, pela caminhada que a gente conseguiu fazer até esta fase, nós pensávamos que era possível fazer a vitória contra a Mongols. O pick ban era favorável também para nós, não eram mapas que eram totalmente desconhecidos, não fomos apanhados de surpresa nesse sentido. Alguns detalhes no primeiro mapa fizeram uma diferença para a gente conseguir fechar. A Mongols foi mais feliz nesse sentido. No segundo mapa, algumas rondas nós não jogámos tão bem como deveríamos ter jogado. Algum nervosismo, sentiu-se algum nervosismo, alguma tensão, alguma pressão da parte da nossa equipa. E a Mongols soubesporá muito bem os ângulos e soubesporá muito bem essas fases de transição que a nossa equipa não conseguiu fazer tão bem e eles foram mais felizes no final. Vocês fazem a 1-2-0 contra a equipa de Apex, contra todas as expectativas, a verdade é essa também, de front ao Cloud9 foi um jogo batidinho. A verdade é que a vossa equipa mistura também a experiência de um cold zero com a juventude. Como é que tu olhas para a evolução da equipa? Porque tens aqui muitos jovens e jovens que podem ainda dar muitas cartas no CS brasileiro e internacional. Como é que olhas para a evolução da equipa ao longo deste tempo todo? Olha, sou muito sincero. Nós conseguimos encaixar muito bem a equipa a partir do momento que o Nex e o Bartim entraram. Nós passámos ali uma fase complicada no final do ano, principalmente na Europa. Depois nós fechámos-nos para trabalhar e conseguimos encontrar ali um equilíbrio entre os mais velhos e os mais novos. Falando em termos de evolução, eu acho que esta equipa tem muita coisa ainda para fazer. Como eu já disse várias vezes, isto não é um projeto de curto prazo, nunca é. É um projeto a médio e longo prazo. Nós pensámos sempre manter o máximo de jogadores. Agora com o Cor, o Bartim, o Lato e o Dumao, nós temos sempre uma expectativa de trabalhar muito mais tempo com eles. O Nex agora como capitão assumiu uma função e ele está muito bem integrado. O Colt está muito mais solto a jogar numa posição que ele também gosta de fazer. Então misturar isso, vendo os próximos torneios, vendo os próximos objetivos que a gente tem, que a gente fala com os jogadores, nós sentimos-nos bem. Então eu acho que não sentimos a pressão nem de fazer nenhuma alteração, nem de trazer alguém mais novo, alguém mais velho, alguém mais experiente. Não, nós sentimos que a equipa está bem e nós fizemos uma boa caminhada. Não foi aquela que nós queríamos, até porque não só pelo nosso resultado individual, mas de forma também para abrir as vagas para o nosso cenário, que neste caso é o Américas. Então sentimos que de alguma forma deixámos escapar uma oportunidade de abrir mais uma vaga para o próximo Major. Então fica um sentimento mesmo agrido em relação a isso. Falas aí de um ponto interessante e sinceramente muita gente acreditava que Legacy era uma das equipas a 0-3 e acaba por vir ao jogo da decisão. A verdade é que as equipas brasileiras chegam aqui e estão a dar uma grande cara e que muita gente não estava à espera, tivemos pena surpreender e ontem eliminaram, não, mandaram para trás a equipa só para o jogo de eliminação. Tivemos a fúria ainda nesta fase que vocês bateram naquele jogo inicial e que surpreenderam. Como é que explicas também este crescimento da região sul-americana perante todas as expectativas? Primeiro, as equipas brasileiras têm tido cada vez mais competição. Então isso vai aumentar exponencialmente aquilo que é a possibilidade de nós vermos mais equipas brasileiras no cenário internacional, vamos dizer assim. Depois existe sempre o fator em que saíram muitos jogadores que eram muito bons, que deixaram de jogar, deixaram de estar presentes e começaram a aparecer novos talentos e as equipas acreditarem nesses talentos. No caso da Imperial, por exemplo, o nosso caso, o Bartim, ele sai do cenário de Valorá e volta para o CS numa forma muito boa. Então eu acho que é o facto de ter mais competição, as próprias organizações investirem um pouco mais naquilo que é o bootcamp, naquilo que é trabalhar um bocadinho também fora do cenário brasileiro, trabalhar um pouco no cenário europeu, perceber aquilo que nós fizemos, a Imperial fez, a fúria faz constantemente. A Payne nem tanto, só que a Payne conseguiu estabelecer um core muito bom, capitaneado pelo Bigo Zero, que é um jogador muito experiente também. Então eu acho que todos esses fatores têm vindo a fazer com que o cenário comece a ficar mais forte, mais estabelecido e que, na minha opinião, muito sincera, para mim não é surpresa que isso esteja a acontecer. Se calhar é mais surpresa para os europeus que não acompanham o cenário, mas para mim não é uma surpresa. Então, apém de ter passado, a nós estarmos no limite de passar, temos a Fúria ainda para jogar, temos a Imperial para jogar, então provavelmente as pessoas vão ver cada vez mais equipas brasileiras a surgir nos torneios internacionais. Relativamente à PGL, tu és o Manager. A PGL organiza aqui um Major que tem recebido algumas críticas também a nível da imprensa brasileira, dos streamers brasileiros e aqui a nossa própria transmissão tem sofrido aqui algumas perturbações com isso. Que resumo fases do trabalho da PGL aqui neste Major de Copenhaga? Olha, eu vou ser muito sincero em relação a isso. Eu sei que existem muitas questões, muitas coisas que têm a ver com os streamers, com o cenário brasileiro teoricamente foi afetado com isso, outras transmissões foram afetadas principalmente aqui, o trabalho dos jornalistas, essas coisas todas. Eu acho que a PGL, em termos daquilo que é as condições para os jogadores, eu acho que não falhou em nada. Os jogadores não têm muito onde se possa apontar. Noutros campos existem algumas coisas que têm que ser melhoradas, têm que ser trabalhadas. A nossa opção enquanto organização, todos os torneios nós fazemos um feedback, nós passamos um feedback daquilo que corre bem, mal ou menos bem, vamos dizer assim, nós vamos optar por seguir esse caminho, vamos dar um feedback mais próximo daquilo que é, daquilo que foi a nossa realidade, a nossa experiência com o torneio. Mas de forma geral, vendo agora as coisas a correr durante o torneio, eu acho que está bem, certo? Noutros momentos nós temos algumas coisas a apontar e nós vamos fazer isso com alguma calma agora, também já falámos com a PGL, já demonstramos algumas coisas que podem ser melhoradas para as próximas edições. Então, em relação a isso, não tenho muito mais a dizer. Relativamente à equipa de só, a equipa de só ainda se mantém aqui em prova e a primeira equipa portuguesa a conseguir chegar a esta fase, que visão tu tens também da equipa de só e do quinteto português que acaba por fazer história ao chegar aqui? Olha, eu fico contente pelos jogadores, muito contente, fico muito contente pelo home and pelo mood, estavam no cenário há muito tempo, a tentar atingir o Major há muito tempo, então eu acho que para eles é um feito, eles terem conseguido fazer. Eu vejo um futuro muito promissor nos três mais novos, muito sinceramente eles têm surpreendido cada vez mais. Eu acho que aí nota-se mais aquele fator de equilíbrio entre os mais velhos, a experiência dos mais velhos em alguns cenários com os mais novos, com a irreverência dos mais novos. Então, eu fico muito contente por eles, eles começaram muito bem, chegaram cá muito fortes, perderam ali algum gás agora, se calhar muito por causa da pressão, do formato do torneio também, é bem exigente para as equipas, todas elas. Eu acho que isso também acaba por interferir um pouco naquilo que é preparação, naquilo que é o mental do jogador, essas coisas todas. E eu gostava muito que eles fossem bem, como português, eu gostava muito de eles ver ter sucesso. Por outro lado, eles vão jogar contra a Fúria e eu não posso negar uma coisa que é se a Fúria ganhar vai abrir mais vagas para as Américas, no mesmo caso que é Imperial. E não é que eu não goste dos jogadores, não tem nada a ver com isso, tem a ver com aquilo que é o futuro também do meu trabalho, da parte de gestão, daquilo que é aquilo que nós gostámos e de ter a possibilidade, que é ter mais vagas para disputar, para a gente não ter um RMR tão fechado como nós tivemos nas Américas, que é muito difícil competir nessa situação. Tens direito a uma derrota e logo a seguir és eliminado, não tens muita hipótese, ficas sempre contra a parede e o facto de nós conseguirmos roubar algumas vagas à Europa é muito importante para o cenário em si, até para o desenvolvimento do cenário nas Américas. Então fica esse sentimento agridoce, mas como português eu fico muito contente pelo que eles têm feito, o facto de terem atingido o Major, fizeram agora, atingiram a Blast também, eu acho que isso é muito bom, eu acho que eles estão a passar um momento muito bonito também, enquanto a história deles tem sido incrível no meio das dificuldades que são presentes no cenário português, eles estão inseridos aí, então nesse sentido eu fico realmente contente. Uma última mensagem para o povo português, que se calhar ainda não acompanha assim tanta legacy, mas com a companhia de Colo de Zera também, deixa umas últimas palavras para eles. Olha, é agradecer a toda a gente, sem dúvida, agradecer aos portugueses que nos vêm seguindo, nós recebemos muitas mensagens de apoio, pessoas que já seguem um pouquinho mais o CS brasileiro, que está cada vez mais presente, então agradecer a eles o apoio, as mensagens e que sigam mais, porque nós passámos muito tempo em Portugal e passámos muito tempo na Europa também, então eu acho que quanto mais nós tivermos esse apoio da língua portuguesa com as equipas portuguesas, eu acho que isso só tende a melhorar e quem sabe dentro de pouco tempo exista mais, cruzamento, entre portugueses a jogar no Brasil, brasileiros a jogar em Portugal e eu acho que isso era ótimo para o nosso desenvolvimento do CS também. Foram então as palavras de Américo, o manager da equipa de Legacy, que se despede hoje deste Major de Copenhaga.